Vamos cortar o ramo da fogueira Vamos cortar o ramo da fogueira Cuidado, chega perto não Olha Aí ele feinou, velho Vai vocer a fogueira É onde o papai mandado Isso aí tá grande O ramo da fogueira Olha Boa Mostrando aqui como é que se forma a fogueira Você tem que colocar Você tem que colocar As palhas de barco Olha aí O papai já colocou o ramo Ei pai, esse ramo é só tradição mesmo né pai É o ramo da fogueira Eu acho que eu sei É tipo É tipo uma flor É tipo uma flor Num bolso em paletó Que o caba usa Esse aqui é o ramo da fogueira O cara não usa uma rosa no bolso do paletó E a pai vai sobrar a fogueira E a dois inteiras Vai colocar tudo aí De amor perdido De amor perdido Coração ferido Por meu bem querer Mas gente velho Por que as caras aí Porém O rapaz Já tá ajeitando o terreno Vai ter dançarinha de feijão Hoje aqui Aquela Aquela Brincadeira do anel Lacoxia Do milingoto É o evangélico É o evangélico Papai disse que a brincadeira é o evangélico Logo pra noite É o evangélico O Joalim fez os montinhos aqui Olha pai Os montinhos que o Joalim fez aqui Deu uma ajeitada aqui No terreirozão Agora sim O São João foi improvisado demais De uma hora pra outra Terminando Terminando aqui a fogueira do sangue Tá terminando né pai Esses pauzinhos aí Tem balada É o evangélico 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 Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Batei a faca no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Santa mãe me enganou Saio correndo lá pra virada fogueira Tem meu rosto na bacia Água se derramou Latei a faca no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Santa mãe me enganou Saio correndo lá pra virada fogueira É bota a gasolina É água Se derramou Começando aqui essa né Na fogueira Fogueira de São Pedro Papai que é Pedro Acendei aqui Vamos ver se vai pegar Mamãe disse que o pau verde é mais difícil de queimar né Vamos ver se vai queimar tudo Música Quem foi que disse que o pau verde pega fogo? Olha aí Pau verde aí o fogão vai grande menino Música Conferindo aqui Música Fogueira Deixa eu ver como é que Música 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 Ei, companheiro, não, não quero voltar, não, eu vou continuar, é São Pedro, São Pedro, só porque eu errei. Hoje nós entendemos aqui, acompanhamos de perto, desde tarde, né, de fazer uma banqueira. Não é, companheiro? É verdade. E aí a gente observou aqui, papai, desde quando ele saiu dali da casa, ali, estava sentado ali, todo mundo, e aí ele vinha aqui ajeitar os pauzinhos de sábado. Isso é uma tradição que só quem viveu na infância, sabe que é legal. Muito bom. Obrigado.